Que é o seguinte, tá com saudade de ser criança? É, a gente não deixa, né, de certa forma, de ser criança não, né, Ana Paula Davin? E foram essas pessoas que a Yara Nóbrega encontrou nas ruas de Mostró. Pessoas que são crianças, só que há algumas décadas já. Olha aí. Hoje é dia das crianças e nada melhor do que as boas lembranças da infância. Vem comigo. Algo da doce, quem quer? Dona Lúcia sabe quem eu sou. É Miria. Então bora dançar. É Miria, é Miria, é Miria. É Miria, é Miria, é Miria. É Miria, é Miria, é Miria. Foi do seu tempo? Foi sim, amava. Do tempo de criança, o que é que a senhora mais gostava de fazer, além de comer algo da noite? Brincar de corda, de bola. Qual era a dança da época? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Senhora, gosta? Quer nada. Dia das crianças, precisa ter o quê? Algodão doce, criançada, gosta, né? Quem quer? Adoro, lembra a infância. Cordizinha? Gostava mais de fazer. Pular corda, brincar de esconde-esconde. Assim, ó. Quem é que procura mais algodão doce? A criançada ou o adulto também? É os dois, né? Nota quanto pra o meu algodão doce? Tá bom. Nota? Tá aqui, senhora. Quem é que vai querer meu algodão doce? Mulher, tô aprovada? Mais ou menos. Brincar de quê? De ticar gelo. É praticamente pega-pega, só que quando o pega ele titica, você tem que ficar parado. Gosta de celular? Eu sou viciada. Meus pais, eles falam das brincadeiras de criança do tempo deles? Falam. Tem muitas vezes que eles falam de esconde-esconde. Brincar de espada, lutando. Thunder! 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 Thunderfest! Os meninos eram todos felizes, né? Eu tenho a força! Quando eu era criança, eu ficava imaginando. Aí eu via as imagens, as nuvens, parecendo com os animais. Mulher, eu tô vendo um coelho, e você? Também, um coelho enorme. Aquela gente tá parecendo com o sucinho do cachorro, uma banha na chuva. A melhor fase da minha vida foi na minha infância, eu brinquei muito de boneca. Gostar de jogar futebol, só bola. Minha infância foi perfeita. E de desenho infantil, lembra de algum? Caverna do Dragão. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Era o que eu assistia. Também tinha TV Colosso. Ele é o Colosso, eu não largo o osso. E de dano eu já virei fã. Ele é o Colosso, que vem me acordar de manhã. Eu adorava. Não, 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 não. Não, não, não. Tudo tem que ser. É isso mesmo. Quer? Quer. Lembra muito sua infância? Comer algodão doce? Aham. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento que acudeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou o carinho. Seu tempo, Emília? Claro. Quem são os personagens do sítio? Alguns. Me. Eu te arrasto a chá. Dona Benta, Emília, uh, a Cuca. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Saci. Saci Pererê. Tem moço, mulher. Pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Eu chamei um competidor de peso, Abraão. Bora lá, Abraão. Vê se eu consigo. Eita. E oi, 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 eu te amo. Valeu, isso aí. Ai, valeu. Ó. Uh. E oi, 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 lembra muito a nossa infância. É verdade. Qual é o brinquedo que mais sai? A mola? É, a mola maluca, sai muito. Dona Cicada. Do mei, oi, oi, oi. Do mei, oi, oi. Do mei, oi, oi, oi. Que o gato deu? Eu sou desse jeito, criança. Velha, mas criança no coração. E eu vou ficando por aqui. Feliz dia das crianças, quer, moça?